You guys, episódio 5 da terceira temporada de The Kardashians, em que vamos estar comentando aqui nesse vídeo. Será que você tá vendo aqui pela primeira vez? Tipo assim, você caiu no quinto episódio da terceira temporada de The Kardashians no meu canal? Eu não acredito. Se você já me conhece, eu vou falar meu nome, tá? Mas é porque no frio, aqui em casa está uma disputa de colo pelos bichos, tá? No momento, o Link Antônio, meu gato laranja, tá aqui no meu colo. Toda hora, a Lilo, a cachorra cristal de urano fundido, ela vem aqui conferir se meu colo tá livre pra ela poder subir. E eu tô morrendo de dó. Tipo assim, os bichos estão todos encolhidos aqui em casa. Eu, graças a Deus, estou amando o frio, porque vocês sabem, né? Eu sou escandinavo, sim. E se você achar que não, aí é problema seu, né? Eu cuido dos meus problemas, graças a Deus ou não. Quem sou eu? Muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupéu. Que só rouba o Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok. É os que muito pedem também no cu. É importante que você me siga em todas essas redes sociais, porque elas formam um ecossistema. E você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Gente, eu amo brilhar, né? Eu estou entrando sem em uma nova era. Inclusive, tem que me seguir nas outras redes, porque tem coisa boa por aí. E também, eu queria analisar aqui com você, esse novo episódio de The Kardashians. Eu acho que a gente vai ter desfechos, acho que a gente vai ter treta, verdades sendo ditas. E também muito glamour, né? Porque Kika está em Milão. You guys, I am in Milão. Nossa, tem cinco episódios que a gente está em Milão, né? Vamos! Vamos dar um salto nessa história, Kika, pelo amor de Deus, já enjoei. A gente já conhece Milão, de tanto que a Kika só aparece lá. Esse episódio... Ai, será que eu conto? Não, vou deixar mais pra... Ah, não, senão eu vou esquecer. Não tenha sem salto. Vida e saúde e vitória a nós e a todos. Estamos de volta com a fa... Que ela não é uma Kardashian, né? Você viu ela falando? Ai, eu não me sinto uma Kardashian, eu sou uma Jennie. Ai, porque eu amo cavalos. I'm super nodding to makeup like my other sisters. I'm a Jennie, you guys. I'm a dad's girl. Ah! Que menina chata do car... Pô, tadinha. Faz amizade com o príncipe real, hein? Pra você ficar reclamando. Ai, eu não sou uma Kardashian. Ai, eu não sou da família real. Ai, eu sou diferente de todo mundo. Faz um livro de memória sem sal? Acho que vai flopar. Do jeito que você gosta aqui de fazer as coisas, né? Ai, vamos seguir. Vamos falar de coisa boa. Kika está de pijaminha igual com a caninha, né? A Norte. A Norte está, inclusive, com uma cruz. Eu amo o conceito do um pijama confortável, uma cruz. Uma choker de cruz no pescoço. Que é, assim, um conforto, mas também uma elegância. E aí, eu achei, assim, refrescante a imagem da Kika. Por quê? Ela solta aquela cena no confessionário do ateliê da Dolce & Gabbana. Que ela está cheia de cristais, belíssima. E aí, agora a gente vê ela de cara lavada. Um frizz no cabelo. Uma raiz bem marcadona. Ai, que alívio. Nós, né? Platinadas. A gente sofre muito com a raiz. Eu não sofro, não. Eu só acho que, como meu cabelo é curto, eu tenho que ficar platinando mais... Com mais frequência, sabe? Eu fiquei pensando se o cabelo da Kika é natural. Porque a raiz está natural. Mas aí, eu também fiquei pensando que eu acho que deve ser meia a meio. Metade cabelo dela e metade mega. Se você souber, assim, conseguir resolver esse mistério do cabelo platinado da Kika. Por favor, comenta. Porque eu acho que são nessas discussões que a gente promove o avanço da sociedade. Sobre esses assuntos. A Norte começa a falar, gente, e eu só vejo o Kanye. Impressionante. Ela é o Kanye. Cagada e cuspida escarrada. O negócio é que elas estão fofocando, assim, Kika. Você perdeu o nosso grupo das amigas hoje. Porque a gente já entrou no elevador. E a Chloe falou assim, hi, baby. Pra um homem gostoso que estava no elevador. E o homem começou a puxar assunto. E falou assim, ah, eu estou no quarto 3, tal, tal, tal. E a Chloe, nossa, em frente ao meu. E pipipi, pó, 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 pó. E elas pensaram. A Chloe está pronta pra negócio. Se colocando na pista. Acho que a gente devia pregar uma peça nela. Uma trollagem. Trollagem. E aí, a caninha Norte teve a ideia de deixar um bilhete na porta do quarto da Chloe. Como se fosse o cara. E aí, ela falou assim, olha. Bata na minha porta duas vezes. Se você quiser ir no date. Gente, quem escreveu isso foi a Norte. E aí, gente. Ela escreveu com a letra dela de uma menina de 9 anos. É importante, tá? Você focar nesse detalhe. Uma letra de uma menina de 9 anos. Elas foram lá no quarto. Eu não sei se elas estavam descalças. E isso me incomodou muito, tá? Eu sei que a Norte estava de chinela. A Kika, eu não vi se ela estava de chinelo. Gente, andar descalço em corredor de hotel. Ah, não. A Kika está de chinelo. Ufa. Aí, eu vou dormir em paz. E aí, beleza, né? Tal. Agora, a gente vai fazer uma ponte aérea. Assim, dar um pulinho lá em Los Angeles. Que ela ameaça. Porque a Courtney está fazendo um programa de prefeito. Que é a inauguração de restaurante. Mas não é qualquer restaurante. É o restaurante que o Caveirão é sócio. E aí, é importante dizer que vai ser bem na vibe do Caveirão. Caso você não saiba... Aves Barker, ele é vegano. Você sabia? Não sabia? Agora está sabendo. E aí, é o seguinte. Eu falei que o restaurante vai ser todo na vibe deles. Porque vai ter uma margarita de matcha. Gente, eles são muito chatos. Nossa. Quem vai querer uma margarita de matcha, meu Deus? E a Courtney, assim, esbanjando emoções. Gente, estou tão animada para abrir esse restaurante. E aí, o restaurante também vai ter muita comida vegana. Ela falou assim... Ai, glória a Deus. Que há 15 anos atrás, o Travis tomou a decisão de virar vegano. E hoje em dia, ele está abrindo esse restaurante. Ai, como a vida é bela. Aí ela falou assim... Ai, a gente está aqui com o Rain, a Penelope, um menininho... Nossa, eu quero saber o nome dele. Que está do lado do amigo do Lendo. A Tiana está lá. Esse menino... Estou curioso, tá? Ai, ela está assim... Ai, estou com meus filhos, minha enteada. E também... Amigos. Ai, a produtora pergunta assim... Mas, Kourtney, a sua família não está lá. E a Kourtney faz o quê? That is my family. Ou seja... Quando ela foi falar do restaurante que ela estava muito empolgada... A boca assim, ó... Uma linha fina. Quando ela foi jogar shade para a própria família... Olha o sorriso. Ó... That is my family. Acho que foi a primeira vez que ela sorriu no reality durante toda essa temporada. Ô gente, o sangue de ariano, ele não mente. A mulher gosta de uma treta. Meu Deus, como pode? Enquanto isso, ela lá falando da comida vegana... O Chuva, doidinho, né? Ele vive no mundinho dele. Eu acho que ele tem alguma coisa de peixes. Eu sei que ele é sagitariano. Mas eu acho que ele tem alguma coisa em peixes. E ele está assim... Ai, você está videosando por câmera. Então deixa eu fazer uma queda de braço aqui com o meu padrasto. Aí beleza, faz a queda de braço, etc e tal. Aí a corneia fica assim... Chuva? Você está comendo giz de cera? Eu acho que as cardácias seriam cariocas se elas fossem brasileiras. Você está comendo giz de cera? Porque a professora está me falando que você está comendo giz de cera. Ele está assim... Ah, essa professora é maluca. Ela está mentindo. Então assim, né? É sempre o equilíbrio. Um pouco de salário, um pouco de giz de cera. Nossa, é difícil falar essa palavra, né? É giz de cera. Giz de cera. Aí o Travis recebe uma ligação do nada. É a Lorraine Schwartz. E aí, essa Lorraine Schwartz, ela faz joias. Então quer dizer que o Travis encomendou duas pedrinhas. Que foram barradas na alfândega. Mas foram já liberadas. Estão a caminho. Por quê? Porque ele vai fazer um anel de um ano de comemoração. Acho que é do noivado deles. E aí, ele vai fazer uma surpresa para a Courtney. E ela não pode saber. Porque é uma surpresa. E aí, na hora que ele volta. Que ele se afastou, né? Passa tendo delegação. Ele dá um beijo na Courtney tão nojento. Eu não sei. Eu acho que o Travis beija mal. Que ele beija assim... Não é aquele beijo assim que a língua vem... Ele fica com a língua mole, sabe? Ai, não gosto. Eu gosto daquela língua que... Já... Sabe? Tem um borogodó. Agora a gente vai ver um pouco de mentira, né? Porque é aqui que eu preciso também forçar. Eles... Eles... Eu falo assim... A comitiva de Kika Dasha está a caminho do desfile da DG, né? Que finalmente vai acontecer depois de cinco episódios. E aí, a Kika... Gente, ela é tão safada. Ela desce do carro? Belíssima, tá? Isso não é mentira. Aí, na rua, dá a entender que tem um monte de gente segurando cartaz. Porque ela chegou lá. Mas, gente... Os cartazes foi ela mesma que mandou fazer. Porque é tudo impresso. É tudo a mesma fonte. Não é feito à mão. A caninha está com um look impecável. Digno da turnê da Beyoncé. Todo prateado. Um óculos bafo. Um óculos bafo. E aí, a Kika está assim... Nossa, gente. A gente está aqui no backstage. E eu estou muito preocupada. Eu estou olhando menina por menina. Para saber se elas estão bem Kika Dasha. No styling, tá? É alguma coisa do cabelo. Da maquiagem. A Kika ganhou um presente do Dottie Gabbana. Que é uma joia. A Kika ficou muito emocionada. E depois eu fiquei pensando que a Kika não tem mais usado joia. Aí ela traz um trauma do passado dela. Que foi o roubo em Paris. Que realmente, acho que mexeu com a Kika. Mas, gente, não me julga. Eu acho que ela está usando isso aqui só para os likes. Só para dar uma pitada de drama. Porque elas estão tirando leite de pedra, tá? Para fazer história para o reality. Às vezes eu acho que eu estou sendo cru demais em analisar as Kardashians. Porque ela já não me pega na muquiranagem, na trambicagem, entendeu? Mas eu respeito. Acho que sim, é traumático. Mas é que a Kika está só usando pelo engajamento. Porque ela falou assim, eu não tenho usado muita joia. Essa é a primeira joia que eu ganho em anos. Dolce, que é o Homem da Dottie Gabbana, né? E aí é um crucifixo de diamantes. E ela falou assim, acredita que o meu primeiro cheque. Eu fui lá e comprei um crucifixo de diamantes. Gente, que menina esforçada. O primeiro chequinho dela de milhões. Ela correu para comprar um diamante. Ô menina de coração puro, né? Humilde como a gente. Que coisa boa, né? É refrescante ver famosos tão pé no chão. E a sensal começa sendo agenciada já pela mãe. Mas eu não sou uma Kardashian. Eu comecei lá de baixo. Aí do nada começa a chegar a comitiva da Kika. Que é Shai Shai. Que ela está belíssima. Toda de cristais. Nosso mini cristal Itigil, né? Clone de Kika Dasha. E ela tá com a mesma roupa da Khloe. E eu amei. Teve fotinho. Não, gente. A Shai Shai ainda tá de óculos. Nossa. É a mais linda. Das crianças. Não tô querendo colocar comparação. Nem competição entre criança. Mas, ai, gente. A Shai Shai. Vai carregar o legado fashion da família. Junto com a Penélope, eu acho. A Nortinha também. Eu ia falar a caninha. Chegou também o Salmo. Ele tava muito bonitinho. Todas as crianças estavam muito bonitinhas. Acho que o tema era bem preto e branco. Parecia o Met Gala, quase. E aí, lembra que a Kika falou que ia colocar o Michelle Morrone junto da Khloe? Pois é. A Khloe tava toda sassaricada. Porque ela ficou perto do Borrone. A gente sabe que a Khloe é um cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Ou seja, os sentimentos governam ela. Além de ficar deslumbrada, tipo assim. Meu Deus. Nossa. Eu tô aqui com a minha família na primeira fila do show, do desfile da Doty Gabana. E ainda tem um homem gostoso do meu lado. Que é ator, famoso, rico. Parece que tem pegada. É um homem que ia dar um chá de p**** gostoso na Khloe. Pra ela esquecer o Tristan. Porque eu acho que assim. O Tristan não faz muito esforço pra enfeitiçar a Khloe, tá? É apenas um chá coado na cueca. E toda semana ele vai lá entregar a garrafinha. E ela cai tal qual a pata. No papo desse homem. Outra coisa que eu queria destacar. É o terninho de cristais da Mama Cris. Que está impecável. Bem na linguagem estética dela, né? Que assim. O cristal supremo. O cristal lapidado em maternidade. E empreendedorismo. Agenciando todas as filhas. O cristal lapidado em 10%. Que é a comissão que a Mama usa. E aí depois tem a Kika comendo pasta. E o Góis em Milão. Porque macarrão é uma coisa italiana, né? E aí é o encontro dos mundos. O glamour de Kika Dasha. Com o macarrão da DG, né? Que é italiana, etc e tal. Que explicação podre. Mas você vai aceitar. É o que eu tenho pra entregar hoje. Aí um look que eu amei. É o da camisetinha. Que já apareceu em episódios anteriores. Que tem uma choker assim, ó. Nossa, achei bafo, tá? Aí a Kika termina o desfile. Dá uma andadinha. Ela nem tá conseguindo andar direito. Desse tamanho a Kika, ó. No meio da passarela. Ao pé direito lá do negócio. Três Kika e meia de altura. Que abre assim, ó. E a gente só vê o flashlights. Do povo tirando foto da Kika. Aí vamos reparar, ó. No Catwalk, a Kika da Archa. Como é ruim. Tudo bem que o vestido tá atrapalhando. Mas assim, nem se não tivesse atrapalhando. Ela ia ter habilidade. Porque a gente sabe que a Kika não tem um catwalk bom. Eu acho que ela ficou emocionada, né? Que ela tava tímida assim, ó. Quase que ela deu um beijo seco assim, ó. Aí ela colocou a mão na cintura. Não sabia onde colocar a mão. Eu fiquei feliz pela Kika. Que eu acho que ela é a Kardashian que mais se arrisca, tá? A fazer coisas diferentes. Nessa, tô incluindo Kylie sem sal, viu? A Kika também é preguiçosa. Eu acho. Aí a Kika vai, brinca com os filhos dela, etc e tal. E depois parece que tem uma baladinha. Mas antes disso, a Chloe começa a falar assim. Então, o Michelle Moroni tá aqui do meu lado, né? Aí ele vai, faz as honras, né? De cumprimentar todo mundo. Aí a Kika tá assim. Na hora que ele cumprimenta ela. Gente, esse é o homem. O homem do filme quase pornô da Netflix. Que é o 365. E aí a Kika explica, né? Que o plano dela era colocar o Michelle do lado da Chloe. Pra ver se rolava alguma coisa. Aí a Chloe vai, apresenta todas as amigas. E ela começa. Gente. Ele é muito gostoso. Eu amo um macho, né? Um homem com pegada e jeito de macho. Gostoso, alto, musculoso. E ela não consegue esconder a empolgação. E ela fala assim. Ah, eu acho que ele ia me pegar. Ia me virar do avesso. Jogar. Bater assim na minha bunda. Sabe? Essas coisas assim. Ele é bem no jeito. Eu acho que ele combina muito com a Chloe. A Chloe tem um jeito de mulher italiana assim, sabe? Meio exagerada. Mulherão, autona. Nossa, a Chloe combina muito com a Dorothy Gabana. Eu acho que ela é energia de italiana loura, tá? Porque a italiana geralmente tem o cabelo mais escuro assim. O estereótipo, né? Ah, eu acho que combina. Aí, agora a gente vai dar um pulinho pra o dia seguinte. Que eu acho que vai ter outro evento. Eu não entendi porque elas não explicaram. Do nada aparece a Mamacris de boina. Sabe aquelas fantasias de policial bem cafona? A Mamacris tá igualzinha, gente. Não tá bom, tá? Mas eu não vou falar que não tá bom. Vou respeitar a minha mãe. De novo, né? A minha teoria de que os maquiadores devem pegar muita fofoca boa nos bastidores. Colou. Porque muita gente comentou no vídeo anterior. Aí o cara falou assim. Ah! O Michelle, inclusive Chloe, postou sua foto no History. Então, Fih, o inglês lá, falou History. Tá certo falar History. E a Chloe fala. Oh my God! Repostarão Histories? E aí, a gente tem a diferença de pronúncia. Tá tudo bem. Enquanto isso, ela tá pensando assim. A Mamacris foi lá ver a Kika no glam dela. A Kika vai mandar ela tirar essa boina. Mãe, não tá bom. E a Chloe tá lá. Ai, eu fui tirar foto com ele. Ele, ai, posso colocar a mão na sua cintura? E aí, ela, nossa. Ele foi tão educado de me perguntar isso. E todo mundo ficou achando que eles estavam tendo caso. Gente, eu queria, tá? Eu achei que fez um casalzão, viu? Aí, virou notícia, né? Chloe Kardashian foi vista dando um chega no Michelle Morrone. Eles estão namorando? Aí, elas começaram a mostrar a foto dele de sunga, né? E a Chloe nem sabia quem que era o homem. Aí, agora, elas estão lá toda empolgada. Gente, o homem é bonitão, né? Não é tão meu estilo, não. Como eu gosto desses homens bombadão, não. E o que que aconteceu? Mamacris voltou sem a boina. Depois de fazer uma visitinha no Glennão da Kika e o Gaines. Um pulinho em calabazas agora. Porque Kourtney está com sua estilista, Dani Michelle. Que ela tem uma boquinha assim, ó. Ó, eu não sei. Tipo assim, não é que o dente vai por cima. Não sei porque que eu reparo nessas coisas. Mas ela começa assim, ó. Os dentes alinhados, certinho. Uma boquinha meio mole de chupa. Uh, igual o do Scott. Aí, a Kourtney tá assim. Nossa. Ai, tô aqui não olhando minhas roupas, né? Você viu essa bolsinha que eu desenhei com uma marca e tal? Gostei. Nossa. E aí? Você viu o desfile da Dolce & Gabbana? A transição. O gancho. Nossa. Como a Kourtney é natural, né? Aí ela tá assim. Oh, meu gás. Eu não sei, Dani. Se você viu. Nossa. Até o nome das estilistas é igual, né? Daniel e Dani Michele. Que a da Kika chama Daniel. E a da Kourtney chama Dani. Você viu, Dani, que o tema do desfile da Kika foi anos 90? E o meu casamento foi anos 90? A Kika não é inocente. Ela sabia que o tema do meu casamento era da Dolce & Gabbana anos 90 passada. E ela jogou no lixo a consideração por mim. E assim, eu mandei todo um mood board que ela reuniu todas as referências e colocou no grupo da família. Ela falou que no grupo da família a Kika foi lá, baixou a foto e mandou pro Dolce & Gabbana. Falou assim, eu quero isso. Ai, a Kourtney se enxerga, né? Não que a gente pegou looks que nem estavam online. Fia, quem tem dinheiro coleciona essas coisas, fica sabendo, chega em casa, compra de brechó de luxo. Não é assim essa besteirada que você tá achando que é que, tipo, ai, entrei no Pinterest e comprei esse negócio lá. A moral da história é, a Kourtney quer provar a todo custo que ela fez, assim, uma curadoria cuidadosa do casamento dela. Das roupas que iam ser usadas. E a Kika foi lá e usurpou da irmã. É a Paola e a Paulina, né? De calabaços. Pra dar um toque ainda maior de drama, a Kourtney falou assim, mas ninguém fala nada. Tá todo mundo vendo. Chloe, minha mãe, não fala nada. Tudo passa pano pra Kika. Ai, é triste, né? Ser isolado na família, mas tudo bem. Eu tenho a minha família. Tô feliz porque, querendo ou não, meu casamento aconteceu do jeito que eu queria. Com a curadoria que eu fiz. Eu duvido que a Kourtney se envolveu tanto assim. Nossa, eu duvido mesmo, tá? Isso é só a narrativa, tá? They're creating this narrative só pela reality. Lembra que eu falei que ia ter uma festa lá, depois do desfile da DG? Pois bem. Teve essa festa junto com um jantar. A Kika não tava conseguindo nem andar. A Chloe chegou maravilhosa. Ah, então era isso que elas estavam se arrumando. E aí a Mamacris também chegou maravilhosa. A Kika andando igual uma gueixa. Que ela tava conseguindo dar um passo inteiro assim. E aí a Chloe falou que tá muito feliz pela irmã. Olha a diferença, né? De uma que apoia a irmã e a outra que quer jogar a shade e tomar pra si os frutos do sucesso da outra. Aí a Chloe falou assim, eu tô muito feliz pela Kika. Porque antes o povo achava que ela dependia do Kanye pra se vestir bem, acessar lugares da moda, etc e tal. E agora ela achou o estilo dela e se sente confiante com isso. E é muito engraçado porque teve uma época, não sei se foi na primeira ou na segunda temporada, que a Kika tava querendo se encontrar. E eu acho que ela se encontrou. E eu achei muito legal assim, o arco de Kika reforçando sua própria identidade como mulher Kika sem estar casada com Kanye do Oeste. Kika por Kika. Quem é Kika? Mamacris também fez um discurso no jantar. Ficou muito emocionada. Ficou assim, nossa, são tantos anos de amizade e agora vê que minhas filhas estão trabalhando com vocês. Não foi de caso pensado, foi por amor. Nossa, um sonho que se realizou, Dolce. O homem que tava do lado da Chloe, eu achei que ele tava dando em cima dela. Porque ele tava assim com a cara de desejo pra ela. E parece o Tales, né? O ex-marido do Paulo Gustavo. Aí o Corey tá lá também com um look pink. Eu amei. E eu amei também que a Chloe estava metendo o pau na Kourtney. Ah, que a Kourtney é uma invejosa. Que ela não consegue apoiar a própria irmã dela. E pipipipopopó. Aí depois a Kika faz uma gracinha com o vestido, né? Coloca uma música do TikTok pra subir a escada. Porque tava muito apertado. E a Kika vivendo uma vidona. Do nada ela para e fala assim, mas... Eu me sinto mal de tá curtindo essa vidona assim. Todos os holofotos voltados pra mim. E eu me sentindo a mulher mais fodona do mundo. Sabendo que a minha irmã tá chateada comigo. Ao mesmo tempo a Kika falou assim, mas quer saber? O que eu tô vivendo é tão grande que... Eu posso me dar o direito de ficar orgulhosa de mim mesma. E ela ficou. Nossa, como ela se supera, né gente? A jornada do herói aqui. Voltamos para Calabasas. Só que dessa vez, eu acho que todo mundo foi pra Calabasas, né? Por quê? A Chloe tá lá na academia dela com o personal trainer. Aí chega a Mama Cris. Já na sua função de visitar a casa de todo mundo. Pra recolher fofoca. Aí ela, ai, o que que vocês tão aprontando, hein? Vamos fazer uma ginastiquinha aqui? Aí a Mama Cris pergunta assim, ai, a Trolagem da Norte. E a Chloe, coitada. Ela dá a entender que ela acreditou que o bilhete era escrito pelo homem. Com a letra da Norte de uma criança de nove anos de idade. E a Mama Cris, hahaha, ri ri ri, ro ro ro. Mas assim... E a fofoca da Courtney e da Kim, hein? Será que elas tão bem? Você sabe de algum detalhe que eu não estou sabendo? Porque eu acho que elas têm que conversar. Mas eu também não quero colocar a mão no fogo. Mama Cris é a maior fofoqueira da família, né? Me criou bem. E eu amei a Chloe de azul. Do confessionário. Acho que ela tá belíssima. Eu achei a Mama Cris bem trocando f*** pra briga das filhas. Porque, tipo assim, a gente... Elas que são Kardashian que se resolva, sabe? Eu não vou ficar tomando partido de ninguém, não. Não vou tentar aliviar a situação. Tipo assim, Mama Cris. Você é a gente de todas as suas filhas. Eu acho... Eu acho... Que você devia tentar apaziguar, sim. Mas tudo bem, né? Aí depois começa a falar do filho da Chloe, o mais novo, né? Etc, etc e tal. Aí já muda. Volta agora pra Santa Barbara. Que é o Travis reproduzindo a cena do noivado deles na praia. Achei sem graça. Esperava outra coisa. Que assim, o caveirão fica recriando essa história deles de contos de fadas das trevas. Ai, a gente se ama. Vamos tirar foto no cemitério, beber sangue de boi. Ai, nossa, que agora eu só visto jaqueta de couro. Ai, que eu amo rosas vermelhas e pretas. Mas já tá me cansando, tá? Tô achando bem chatinha essa história. Agora estamos na sala de Glam, de Kika Dasha. Chloe está lá acompanhando a irmã. E a Chloe fala que a Courtney ligou pra ela, dizendo que a ideia do casamento dela com o Travis foi roubada pela Kika Dasha. E a Courtney volta na mesma tecla de... Abre aspas. Todo mundo acha isso da Kika estar trabalhando com a DG depois do casamento da Courtney ser todo inspirado no Dottie Gabbana. Mundinho Dottie Gabbana. Todo mundo acha isso a coisa mais estranha do mundo. Todo mundo quem? Ai, a Kika vai e fala assim. Já sei. Eu vou ligar pro Simon. Simon é o amigo delas em comum. Aqui da Carafina. Eu acho que ele é assistente da Courtney. Ele fala que a Courtney queria que a Kika dissesse não pra Dottie Gabbana. Mas sabe que isso não vai acontecer. Então ela tá de boa. Reclamou sim que episódio disso. De boa. Não me afetou, gente. Eu tô bem. Não senti o impacto. Por isso que ela não tá rendendo o assunto. Direto com a Kika, né? Porque todo momento a Courtney só fala disso. Ela tá praticamente monotemática. Ai, a Kika tá assim. Que amigo que ela tem? O Travis? É o Travis que tá falando que eu roubei o lugar que era da Courtney? Clima de tensão. E a Kika fala assim. Eu acho muito engraçado, né? Porque ela que está copiando o país em que eu me casei. Que a Kika realmente foi visionária e casou lá na Itália numa grande cerimônia. Não foi com a Dottie Gabbana. Mas os próprios homens da Dottie Gabbana falaram assim. Ai, que a gente gostou muito do que a Kika usou lá no casamento da Courtney e do Travis. E que era acervo pessoal todo inspirado na Dottie Gabbana, anos 90. Então assim, eu acho que uniu o útil ao agradável. A Kika estava no momento certo, no lugar certo. E chamou a atenção dos Dottie Gabbana mais do que a Courtney. E a Courtney está putinha por quê? Porque no casamento dela, quem chamou a atenção foi a Kika. Por isso que eu acho que ela se isola no mundinho dela, sabe? Pra não ficar disputando com as outras irmãs. Na cara não, Kika! Tirou a Courtney com classe. A Courtney imitou sim o lugar que a Kika se casou. E também está com dor de cotovelo porque a Kika vestiu melhor do que ela. Mas a Kika falou que ela quer também conversar ao vivo com a Courtney. Aí a Kika está assim, mas Kika, você vai tranquila, viu caralho? Não chega lá botando banca e fala assim, que porra é essa? Bitch, you think I need your permission? Aí a Kika ouve, absorve a informação e faz justamente o que a Kika não mandou fazer. Por isso que na hora que ela falou assim, bitch, you think I need your permission? Ela fala meio rindo. Aí eu entendi que ela está debochando. Não vou falar que eu errei, mas achei meio forçado. Porque eu não acho que a Kika ia fazer isso não. E acabou o episódio. Mas vamos falar das cenas dos próximos capítulos e também das cenas extras. No próximo capítulo tem uma festa pra Kika. E aí a Courtney conversa ela e a Kika pela primeira vez. O embate de laces das irmãs. E aí eu achei muito sagaz porque no episódio anterior eu falei assim, a Courtney não roubou a ideia de país da Kika quando foi se casar. Mas a Kika usou esse argumento. Ou seja, ela assistiu a minha análise, editou uma cena pra gravar lá junto com a Courtney. Colocou nesse episódio dessa semana. E a Kika não vem me dar moral um follow no Instagram, no Twitter, etc. Uma inscrição aqui no canal. Se fosse você me dava uma moral. Porque eu não sou inocente. E na cena extra, a mamã Cris aparece toda mãe coruja falando que quer... A gravação da Kika comendo macarrão que começou lá no desfile, que abriu o desfile. Ela falou que quer isso passando em looping na casa dela. Porque ela achou muito fofinha a filha dela. Achou muito divertido. E aí acabou. Quero saber se você gostou. Se você tá gostando do climão que vem sendo construído entre Kika e Courtney. Eu acho que vai dar B.O. E eu acho que quem vai perder essa briga é a Courtney. Estou esperando o seu palpite aí nos comentários. E também estou te esperando no próximo vídeo. Neném. Tchau. 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 Tchau.